Olá, hoje eu vou ensinar para você quando você pode corrigir aquele problema chato do Banco Inter quando você está fazendo um cadastro na selfie. Você tira a selfie quando você está fazendo um cadastro no Banco Inter, aí não vai para frente, acaba entrando em loop. Você vai fazer um cadastro, mas não segue para frente. Agora eu vou ensinar como você pode corrigir esse problema no vídeo a seguir. Aqui estão naquela parte que tira a selfie do cadastro no Banco Inter, né? No final do cadastro, aquele processo todo, né? Vai aparecer uma opção aqui na tela, esse é um emotion, né? Esse emotion quer dizer que você tem que rir para poder ele ser liberado. Quando você rir, ele vai tirar a selfie e vai para frente agora. Aqui no final tem a minha selfie eu rindo. Aqui você pode fazer duas coisas, ou clicar no botão laranja para prosseguir, ou voltar a tirar outra selfie, clicar no botão preto. E por acaso acabou tirando uma foto cortada. Aí você pode usar esse botão. Se esse vídeo foi útil, se inscreva no canal e até a próxima.